Bom dia, gente! Bom dia! Obrigada! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre hacking, algum dispositivo de internet das coisas. Primeiramente, eu queria dar um recado. As opiniões expressas dessa palestra são minhas, não são dos meus empregadores. Minha empresa, que eu trabalho de jogos, não tem nada a ver com nada de hacking, nada do tipo, então tá safe. E outro recado é que sempre a galera de segurança tem aquela ideia de que a gente joga o balde de água fria nas coisas que a galera faz. Então eu não quero falar pra vocês não usarem dispositivo de internet das coisas ou que todos eles são inseguros, por mais que sejam. E... É só pra dar uma ideia de conscientização sobre o que a gente passa nesses... as informações que a gente coloca nesses dispositivos e se vale a pena a gente continuar usando diversos dispositivos na nossa casa e tudo mais. Bom, esse ser humano que vos falo sou eu. Eu sou graduando em engenharia de computação pelo TFPR e atualmente eu também estou fazendo um curso de segurança de redes. Eu sou lead com a multi-manager na Octagon Games. Eu sou entusiasta de segurança de informação há algum tempo e, dentre a área de segurança da informação, o que eu mais estudo é a proteção de privacidade de dados. Eu também sou player de CTF, que é Capture the Flag, pela HATF. E pra quem não sabe ou pra quem tem interesse em entrar na área de segurança, o Capture the Flag é uma competição em que você tem um servidor ou um ambiente monitorado com algumas vulnerabilidades e a sua intenção é encontrar as vulnerabilidades dentro desse servidor. Então, você consegue fazer... Tem alguns desafios de criptografia, de web, engenharia reversa. Então, se alguém tem algum interesse em começar a entrar nessa área, começar, tipo, do básico, assim, vocês podem começar pesquisando por isso. Tem alguém aqui que já trabalha na área de segurança? Ou que conhece um pouco? Tem interesse? Caralho, gente! Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre o que é a internet das coisas, as vulnerabilidades e sobre uma ferramenta que vocês podem estar buscando alguns dispositivos que sejam vulneráveis na rede. Vamos começar falando sobre o que é a internet das coisas. A definição básica de internet das coisas é que ela pode ser definida como comunicação machine to machine via internet, que permite que diferentes objetos de carros a máquinas industriais ou bens de consumo, como calçadas e roupas, compartilhem dados e informações para concluir determinadas tarefas. A base para o fundamento da internet das coisas são sensores e dispositivos que tornam a comunicação entre essas coisas possível. Em outras palavras, a internet das coisas nada mais é do que uma rede de objetos físicos capazes de coletrar e transmitir dados. A intenção principal da internet das coisas é que a gente deixe de fazer aquelas coisas coisas que são consideradas banais e chatas e que a gente tenha algum objeto para fazer isso para a gente. Então, por exemplo, você chega na sua casa e você quer que ela esteja em determinada temperatura. Então, de longe do seu trabalho, você já pode ir colocando o seu ar-condicionado para estar em determinada temperatura ou você já quer acender as luzes ou acender as luzes quando você já está chegando na sua casa. Então, você consegue monitorar desde, sei lá, a sua geladeira, a sua torradeira, até o ambiente que você deseja ficar. A intenção da internet das coisas basicamente é diminuir a intervenção humana, que eu falei, e utilizar os benefícios da internet em todos os cenários possíveis, literalmente. E quando eu estou falando literalmente, é literalmente. A Pampers recentemente criou uma fralda inteligente para bebês. Então, se você tem um filho lá e o seu filho, sei lá, fez xixi, e a sua fralda vai avisar por um aplicativo que você tem que trocar o seu filho. Basicamente. E literalmente é literalmente. A Amazon tem uma privada inteligente que dá até comando de descarga por voz. E quem não sabe, a Sabrina Sato tem uma dessa na casa dela. Ela fez uma reportagem mostrando a privada dela, tempos modernos. E a privada é aquele negócio quadrado ali, cheio de luz, um bagulho meio conceitual. E também tem esse tênis da Nike que você pode mudar a cor do salto do seu tênis. É super útil, dá para você ir na baladinha lá, com o seu tênis brilhando. Eu não vejo outro motivo para usar ele. E também tem a intenção de coletar ações em tempo real e oferecer rápidas respostas. Essa coleta de ações, elas servem para causar também um fornecimento de alguma coisa do futuro. Então, ele vai analisar todo o meu comportamento durante algum tempo. Então, se eu faço determinadas ações por muito tempo, ele vai guardar esses dados que eu estou selecionando e vai usar isso para o futuro, caso eu precise de alguma intervenção. As aplicações que a gente tem em IoT hoje em dia, a maioria delas são relacionadas à agricultura. Inclusive, a gente tem um projeto de lei que visa transformar o campo em um ambiente mais modernizado. Então, hoje em dia, a gente tem drone de irrigação, a gente tem monitoramento de sensor, tem de termostato, de tratores que são conectados à internet. Então, você não precisa mais mandar uma pessoa para o campo para conseguir fazer colheita e tudo mais. Contagem de clientes. Hoje em dia, tem muitas lojas que ao invés de ficar, sei lá, contando as pessoas que entram, elas colocam um sensor e colocam sensores também em categorias. Então, por exemplo, eu tenho uma loja de roupa, tem mais gente procurando blusas. Então, pelo meu sensor, eu vou saber a quantidade de pessoas que estão procurando determinados objetos. E a partir disso, eu posso voltar todo um marketing para cima disso para poder fazer com que o cliente volte na minha loja caso ele não tenha comprado nada. Também tem monitoramento de performance, também pode ser muito usado na área de computação. Sensores em data centers, também para monitorar a temperatura. As smart cities, que tem sido um assunto bem discutido, inclusive a gente tem bastante fora do Brasil. Questão de semáforo, casas inteligentes, que você consegue controlar a temperatura da casa, consegue controlar a luminosidade, tudo mais. Fechaduras. Eu, particularmente, não confio muito numa fechadura inteligente, porque assim como ela abre para mim, ela pode abrir para qualquer pessoa que também tenha essa autenticação. Os equipamentos vestíveis, que são os wearables, que a gente tem o Google Glass, a gente tem aquelas pulseiras que monitoram nossos batimentos cardíacos e tudo mais. E esse último, eu acho um pouco meio controverso sobre a agilização deles ou não, que são a questão da saúde, de marca passo e de bomba de insulina. Inclusive, ano passado, ano passado não, semana passada, teve um evento chamado Cyber Summit, lá em São Paulo, e um cara ao vivo, ele fez o hacking de uma bomba de insulina. Então, tipo, a partir do momento em que eu tenho um objeto que, teoricamente, deveria me fazer bem, bem para a minha saúde, sendo hackeado, eu não vejo isso como uma coisa muito boa. Anos atrás, também, teve um evento que um dos palestrantes, ele ia falar um pouco sobre hacking de marca passo e, por mais incrível que pareça, esse cara acabou falecendo uma semana antes, porque o marca passo dele parou de funcionar. Então, tipo, é complicado. Inclusive, tem vários casos disso acontecendo hoje em dia. Se vocês têm alguma curiosidade para saber sobre hacking desse tipo de dispositivos, na Defcon, que é um evento que acontece semana que vem, que são eventos grandes de segurança, tem chamado IoT Village, de que, tipo, é onde a galera está liberada para ficar hackeando esse tipo de dispositivo e, daí, muita gente leva umas coisas diferentes, tipo, ano passado teve um desafio para quem hackeava um carro, em 2016, teve aquele Jeep Renegade lá que foi hackeado e você deixava o seu dispositivo, o seu carro com o Bluetooth ligado, outra pessoa vinha, conectava o celular lá e ele conseguia acelerar, ele conseguia acionar o airbag, ele conseguia frear. Então, tipo, a gente para para pensar, né, qual a necessidade de eu conseguir controlar o freio, conseguir controlar a aceleração do meu carro pelo celular, tipo, não faz muito sentido, né, se hoje em dia a gente ainda não tem os carros que são totalmente autônomos, se a gente está lá, é meio perigoso uma situação dessa, tipo, eu estou lá andando com o meu carro, meu Bluetooth está conectado no meu celular, só que ele sempre vai conectar na rede que estiver mais forte. Então, se eu tenho algum atacante que tenha uma antena lá super forte, 10 mil vezes mais potente que o meu Bluetooth, o meu carro vai conectar nessa antena e não vai conectar no meu celular. Então, é uma coisa de se pensar. Vou falar sobre algumas vulnerabilidades que a gente encontra nesse tipo de dispositivo. Antes, eu queria fazer uma pergunta, vocês acham que a vulnerabilidade é a culpa do usuário ou culpa da tecnologia? Quem acha que é do usuário? Quem acha que é da tecnologia? Quem acha que é dos dois? Arrasou, galera! Algumas referentes a hardware e software, portas externas expostas e acessíveis que são onde qualquer pessoa, eu tenho um dispositivo onde qualquer pessoa pode ir lá ter acesso e plugar. Um exemplo disso meio perigoso, assim, que eu vejo, eu acho, pelo menos, são as urnas eletrônicas, porque se você começa a olhar tipo ela inteira, ela tem duas entradas que qualquer pessoa tem acesso. eu fiquei lá fuçando porque eu fiquei com curiosidade, né? Então, tipo, a partir do momento em que você entra naquela cabine e você vê que ela tem algumas entradas. Não só ela, mas a maioria dos dispositivos que a gente usa, eles têm diversas entradas em que qualquer outra pessoa pode vir e pode fazer modificação. Mecanismo de autenticação em seguros, que são os casos daquelas senhas que a maioria do pessoal sempre deixa padrão. Quem é que troca a senha quando o dispositivo chega em casa? Chega roteador, câmera? Tá, tem um número muito bom de pessoas fazendo isso. Um alto tempo de latência, então, se eu tenho algum problema com o meu dispositivo, eu não vou conseguir fazer a correção desse problema tão rápido porque o tempo de latência é muito alto. Então, se o tempo de latência que eu tenho é muito alto, o tempo de resposta que eu poder solucionar um problema relacionado a isso vai ser muito alto também. Um outro problema que eu acho que é um dos maiores relacionados a isso é que todos os dispositivos de IoT são considerados muito simples, então, por isso, a maioria deles é muito barato. Então, eles não têm um padrão de arquitetura. Então, já que não têm um padrão de arquitetura, eles não têm um padrão de segurança. Cada um deles é feito de um jeito diferente, então, cada um deles tem algumas vulnerabilidades diferentes, então, não dá para você lançar um patch de correção para todos. Se todos eles fossem padronizados, tipo, todas as câmeras de segurança sem o mesmo padrão, pelo fabricante, uma coisa estabelecida, se eu visse que tem alguma vulnerabilidade nele, seria mais fácil para eu lançar para todo mundo, mas, infelizmente, não é isso que acontece. E um outro problema também são fabricantes terceirizados. Às vezes, o meu hardware está seguro, mas o meu software não está, porque eu contratei uma pessoa para fazer isso e o meu produto final vai sair para a loja desse jeito, porque eu não fiz uma verificação completa desse sistema. Sei lá, eu fiz um hardware, a galera testou, ele está seguro, mas o meu software não foi testado corretamente, tudo mais. Então, esse também acaba sendo um problema muito sério. Os problemas de web, que a maioria dos aplicativos, desses dispositivos, eles precisam de um cadastro via web ou via mobile. Então, problemas de autenticação insegura quando a galera deixa o username de mim. Desculpa, a galera que já foi na minha palestra, eu sempre coloco esse slide. E muita gente deixa isso, a maioria dos roteadores, quando você compra eles, vem com senha padrão e câmera de segurança também, eu vou mostrar isso um pouco depois. E aqui, um recado muito importante, trate as suas senhas como você trata a sua roupa íntima, porque se você acaba deixando ela vulnerável, você provavelmente vai sofrer algum tipo de ataque. Tem alguns ataques que são realizados sem que você perceba, então, às vezes, os seus dados já foram enviados para algum lugar e você não tem noção, você nem imagina que isso aconteceu. Inclusive, tem esse site que se chama Have I Been Empowered e ele mostra todos os sites em que o seu e-mail vazou alguma coisa. Então, ali, no MySpace, MySpace, ele comprometeu o meu e-mail, minha senha e meu username. O IEM, que é um aplicativo de câmera, ele mandou a minha bios, o meu e-mail, o meu nome, o meu password, o meu username. Então, se você entra nesse site, você coloca seu e-mail, você não precisa colocar sua senha nem nada, mas ele vai te mostrar todos os lugares em que o seu e-mail já foi vazado. Opa, deixa eu voltar um pouquinho. Passamentos de dados sensíveis, que hoje em dia a gente tem visto que acontece com uma grande frequência. Inclusive, essa semana até vazou alguns dados de uma faculdade daqui, pelo que eu fiquei sabendo. Então, é uma coisa meio complicada, né? Hoje em dia, os nossos dados são vazados na Dark Web por, sei lá, um dólar. Então, é uma coisa que a gente tem que levar em consideração. Eu tenho um amigo que um tempo atrás, um cara criou uma conta com o nome dele no Mercado Livre e esse cara começou a vender objetos que não existiam. um cara que foi cliente dele entrou em contato com a polícia para registrar que ele tinha comprado um produto e não tinha chegado e esse meu amigo foi notificado, sendo que ele nem sabia o que estava acontecendo. E daí, a partir disso, em determinados tempos, ele tem que ir até uma delegacia comprovar que ele é ele mesmo e que ele não é responsável por isso. Então, às vezes, uma coisa que a gente acaba deixando passar, assim, um vazamento de dados acaba trazendo um transtorno gigantesco para a gente que a gente nem faz ideia. Outro problema que também é bastante frequente em web são os sites falsos com interface igual ao original. Quem nunca recebeu aquele e-mail do Netflix falso, falando, cadastre o seu site aqui que você vai ter um ano de graça de Netflix. E isso é o mais comum do que parece. Uma coisa que acontece bastante também é o próprio Telegram. A galera vai lá, faz o site com uma interface igualzinho ao do original só que em vez de Telegram com um L no meio ele coloca um I. Então, quando você acessar você nunca vai perceber se está lá nas suas buscas porque ele parece realmente o site original e ele não é. Um outro problema que tem com senha também é muito fácil alguém conseguir acessar as suas coisas quando você coloca uma autenticação de dois fatores e, sei lá, deixa o seu celular jogado. Por exemplo, eu consegui entrar no Telegram de uma outra pessoa eu só preciso do número do celular dela e da autenticação de dois fatores. Então, por exemplo, se você tem o costume de deixar o seu celular jogado por aí alguém pode tentar acessar pelo seu telefone e daí se você não se você deixa para ver a prévia da mensagem que chega a maioria das pessoas fazem isso, né? Porque ninguém quer ler o negócio logo de cara você quer saber se tem alguma treta acontecendo ou não você pega esse número de autenticação coloca lá e daí você tem acesso a todas as mensagens e se você fizer isso pelo celular também o Telegram tem aquele esquema de mensagem segura que só você pode ver pelo celular então a pessoa o atacante também vai ter acesso a esse tipo de mensagem é uma coisa que não acontece com tanta facilidade pelo WhatsApp mas incrível que pareça porque ele tem aquele negócio que só um usuário pode estar logado então se eu tentar logar no Telegram no WhatsApp de uma outra pessoa a sessão que ele está vai cair e só a minha vai ficar online então você tem como saber se tem alguém tentando entrar nas suas coisas ou não e por último a gente tem a Wasp que é um órgão que ele sempre regulamenta as vulnerabilidades que mais aconteceram nos últimos tempos esse aqui é o de IoT e em primeiro está as senhas que não são codificadas que geralmente são padrão e que esse é o maior problema relacionado à internet das coisas agora vamos falar dos ataques via rádio que eu acho que são os mais legais vou começar pelos ataques de denial of service que quando você tem uma quantidade muito grande um volume muito grande de requisições ou de solicitações em determinado lugar e isso acaba derrubando a internet ou alguma coisa em determinado local eu tenho como exemplo esse ataque que aconteceu na Alemanha que deixou cerca de 1.5 milhões 1.5 milhões de câmeras conectadas fizeram esse ataque e deixou cerca de 1 milhão de pessoas sem internet por algumas horas o atacante ele fez uma botnet usando só câmeras de segurança de toda a região e voltou elas para um servidor de internet então esse servidor de internet ele recebia ataques de 1 tera por segundo e tipo não tem o que você fazer porque é um volume muito grande de requisição então você pode tentar sei lá puxar os cabos é a única coisa que você pode tentar fazer porque você não vai conseguir parar um ataque desse de verdade e hoje em dia esses ataques eles podem até usar alguns aparelhos que a gente teoricamente não usa mais então se eu tenho sei lá uma impressora que não está sendo utilizada ou tenho uma câmera de segurança que está tão obsoleta que ela está conectada mas eu não estou usando ela esses chamados que são dispositivos zumbis eles também podem estar realizando o ataque porque eu passo a ter todo o controle dessa câmera e consigo controlar elas voltando para fazer o que eu quiser inclusive tem teve a chamada Botnet Mirai que também é um malware que você conseguia infectar outras câmeras então ele mandava a solicitação mandava a requisição e eu conseguia ter controle de todas essas mesmo que eu tivesse até trocado a minha senha eu conseguia controlar todas essas câmeras para fazer o que eu quisesse então por exemplo se eu mando isso sei lá para uma faculdade eu consigo derrubar a faculdade sei lá três minutos sabe é um ataque muito absurdo deixa eu voltar aqui as modificações na falha de comunicação que são os pacotes de dados eu mando um pacote de dados para o meu servidor ou sei lá para a nuvem e eu recebo eu tenho uma interceptação da minha mensagem e recebo um pacote diferente e as falhas de criptografia que também são muito comuns porque a maioria dos dispositivos de internet das coisas eles não tem chave de criptografia muito seguras e o principal ataque de rádio é o man in the middle que é o homem do meio que são ataques em que eu tenho uma interceptação tipo eu envio uma mensagem para o meu servidor só que eu tenho um atacante no meio dessa rede que vai pegar essa mensagem e daí ele vai me responder com a mensagem que ele quiser aqui tem mais um dos botnets que eu falei que eles tem a capacidade de infectar roteadores e câmeras de segurança e outros dispositivos inteligentes que usam credenciais padrão e executam versões digitalizadas do Linux escravizando dispositivos comprometidos para formar uma botnet que é usada para conduzir ataques em DDoS e daí eu coloquei dois exemplos de hospitais e comércios a gente teve um tempo atrás um ataque de malware semelhante que infectou alguns computadores de um hospital e algumas pessoas acabaram morrendo porque eles acabaram desligando com tudo então é muito legal a gente ter alguns dispositivos em casa que sei lá facilita uma nossa vida mas a gente também tem que pensar nessa parte que pode não ser tão legal para a gente a partir do momento em que isso custa uma vida eu acho que já deixa de ser uma brincadeira o primeiro caso do Man in the Middle foi de uma babá eletrônica essa criancinha fofa assustadora é a Amy os pais dela compraram uma fos QMP para monitorar ela enquanto ela sei lá dormia ficava lá de boa e eles faziam um monitoramento dela pelo celular e daí eles descobriram que durante a noite uma pessoa invadiu a câmera deles e ficava gritando wake up wake up aí eles escutaram aquele barulho nada a ver e foram tentar descobrir o que era aí eles viram e a câmera ficava mexendo de um lado para o outro eles entraram no quarto o atacante virou a câmera para o pai da menininha e começou a xingar ele tipo muito aí eles ficaram assustados esse cara arrancou o bagulho da tomada jogou no lixo e foi na polícia no dia seguinte aí ele foi lá deu queijo explicou toda a situação só que é muito difícil você conseguir rastrear a pessoa que está fazendo isso depois de um tempo houveram muitos outros casos semelhantes a esse e um desses casos o pai foi atrás para tentar descobrir o que estava acontecendo começou que ele foi buscar essas imagens que o atacante poderia ter gravado e ele descobriu um site só com imagens capturadas por uma base eletrônica e nesse site ele encontrou a foto da filha dele então tinha um site tinha um cara absurdo que gravava fotos de criança e colocava todas elas no site e tinha muitas pessoas que buscavam esse tipo de conteúdo então é tipo uma coisa muito horrível aqui tem alguns modelos de babá eletrônica que tem a mesma vulnerabilidade e tipo tem muitas 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 outras que também apresentam algumas e sei lá é meio complicado né aqui tem mais algumas notícias sobre esse tipo de ataque o El País falou que tem 26 bilhões de janelas abertas ao crime cibernético e que a internet das coisas promete ser o maior desafio de segurança digital da história hoje em dia calcula-se que cerca de cinco dispositivos para cada pessoa que está existente do planeta Terra então a gente tem um número de dispositivos muito grandes e quanto maior a superfície de maior número de pessoas que tem esses dispositivos maior a superfície de ataque a maioria das pessoas elas não atualizam o dispositivo dela com frequência tem alguns algumas empresas que mandam atualização de firmware por pendrive então por exemplo se o meu carro está desatualizado eles vão mandar um pendrive para a minha casa só que se eles anunciarem isso igual eles anunciam um recall os atacantes podem ficar atentos que vai chegar um pendrive na minha casa que tem uma atualização e pode mandar outro no lugar que tenha sei lá um malware que vai corromper o meu sistema e que ele vai ter acesso ao meu sistema a partir de então então a gente tem que estar sempre atento se vale a pena ou não a gente ter algumas coisas na nossa casa porque isso pode acabar trazendo algum transtorno muito grande para a gente esse avião foi um drone militar que ano passado um pessoal achou alguma vulnerabilidade nele que por acaso era de senha fraca a senha que eles usavam era admin admin então se o exército usa admin admin né e daí eles pegaram todo o esquema de acesso desse drone toda a documentação desse drone e eles estavam vendendo por 200 dólares então qualquer pessoa poderia chegar lá comprar e sei lá ter acesso a um puta plano militar e essa outra boneca que só tem cara de simpática é a Kyla a Kyla ela é igual um boneco do Baby Shark que foi lançado recentemente não sei se vocês chegaram a ver ela grava tudo que a criança fala não só a criança mas tudo que você fala armazena e retorna o que você falou então se você deixa ela ligada perto de você e começa a falar umas coisas aleatórias ela vai responder exatamente o que você falou pra ela essa Kyla ela foi banida da Alemanha porque ela foi considerada ilegal ela foi considerada um objeto de espionagem e daí ela foi proibida a comercialização dela foi proibida e junto com ela a Hello Barbie a Hello Barbie ela era um brinquedo pequeno conectado à internet só que essas duas bonecas elas tem um problema que se você você tá com uma criança só que você se distanciou até 10 metros do dispositivo ela vai conectar na rede que estiver mais perto então não tem problema muito sério porque você não sabe da onde que essa rede veio você não sabe qual que é a segurança dessa rede seja uma rede de internet ou uma rede bluetooth você não tem certeza do que você tá conectando nela e como é um processo automático acaba sendo um problema a Hello Barbie ela guardava todas as contas de wi-fi os IDs que eram conectados nela os arquivos de mp3 então se a criança ou se os pais estão conversando com a criança eu vou ter acesso a todos esses arquivos e todos os arquivos podem ser usados para rastrear a casa onde o objeto está então se por exemplo esses dados que ela manda são subidos na nuvem se eu hackear esse sistema eu vou ter acesso a tudo que ela falou nos últimos tempos e também vou conseguir rastrear onde que essa boneca está um outro problema que a gente tem relacionado a isso que é um pouco mais comum para a gente são as assistentes virtuais aquela Google Home Alexa, Cortana enfim elas também são utilizadas como objetos de espionagem industrial então se eu implementei alguma delas na minha empresa para deixar mais fácil de ser sei lá para acelerar o processo de alguma coisa elas também podem ser hackeadas porque elas passam o tempo todo ligadas você pode prestar atenção se você fala sei lá hello Google ela já vai te responder e inclusive teve um estudo que falou que algumas alguns canais de televisão eles passavam durante um tempo um sinal tão fraco que só essas assistentes virtuais conseguiam analisar e elas ligavam sozinhas para fazer o monitoramento da quantidade de pessoas que estavam assistindo determinados canais então eu vejo também como uma forma da gente poder pensar se a gente deve ou não utilizar esses equipamentos na nossa casa aqui tem um vídeo agora que eu vou passar peraí sobre um caso que eles atacaram uma casa eu não sei se vai estar alto ou não tá meio baixo mas aqui eles fizeram um ataque em uma câmera de segurança também voltada para bebês e o cara começou a gritar loucamente para acordar a galera e colocou uma gaita de folha queria muito que vocês ouvissem mas tá muito baixo e daí a galera não faz ideia do que tá acontecendo porque você não vai imaginar que a sua câmera de segurança vai ser usada para fazer uma coisa contra a sua segurança e daí o pessoal acorda mas eles não sabem ainda onde que tá vindo o barulho se é do celular se é da televisão mas não tá vindo da câmera de segurança mesmo ele continua gritando gente não dá pra escutar mas tá gritando inclusive tem uma tem uma thread só disso no youtube se você chegar lá e colocar ipcam hacker de trolling você vai ver que tem uma série de vídeos só disso e que a galera faz um compilado dos vídeos mais engraçados só disso a pessoa que só aceita os problemas né a vida que segue é isso outro modelo de câmera que foi hackeado são aqueles que os policiais dos Estados Unidos levam consigo no corpo esse eu já acho um pouquinho mais problemático porque cinco modelos diferentes de câmeras corporais foram analisadas e todas elas foram encontradas vulnerabilidades inclusive a gente tem uma pesquisa que fala de cada seis dispositivos de internet cada dez positivos seis estão com alguma vulnerabilidade que é considerada muito grave ao atacar essas câmeras policiais o atacante podia facilmente manipular as imagens e você pode assistir as filmagens que foram feitas por essas câmeras de qualquer lugar em tempo real então eu vejo isso como um problema porque a partir do momento em que você consegue manipular a imagem você pode trocar o rosto da pessoa você pode simplesmente apagar algum registro de algum policial que te abordou alguma coisa do tipo e você também pode perder todo esse data que você teve gravado durante algum tempo esse aqui é o mais legal meu amigo fez essa semana ali no QR Code a gente tem o GitHub dele com todo o code e tudo que ele fez para fazer esse ataque ele descobriu que tinha uma vulnerabilidade nas câmeras da Intelbras e daí a partir disso ele foi buscar um jeito de invadir todas essas câmeras para mostrar como que ia ser um processo super simples então ele fez o envelheamento do pacote ARP esse tipo de câmera não impede que você tenha dois IPs na mesma rede então não foi um problema ele fez a captura das informações de login e esse tipo de ataque ele serve para qualquer câmera ou DVR deles o único requisito é que alguém tenha esteja conectado na mesma rede então esse dispositivo tem que estar na mesma rede que o seu celular esteja você tem que usar um celular para conectar eles não se conversam de uma maneira criptografada então é muito simples você ter acesso a tudo isso e é possível você ler o usuário na rede de senha transmitidos e para variar o que a Intelbras colocou de senha também foi admin admin tem ali embaixo que a galera não sei o que acontece é sempre assim agora e aí Daiane como que a gente faz para descobrir as vulnerabilidades dessa câmera tem algum lugar que a gente pode ver esse negócio e tudo mais tem uma ferramenta chamada Shodan.io ele é um site de busca assim como o Google só que ele vai te mostrar alguns aparelhos que eles estão vulneráveis e ele vem desde câmera de seguranças até geladeiras ou qualquer outro dispositivo que estiver conectado até a privada lá ou a fralda se tiver com senha de mim ele vai mostrar ele vai fazer a varredura só que ele não vai deixar a pessoa saber que você sabe a senha dela entendeu aqui tem algumas buscas populares que ele mostra assim por categoria tem de webcam tem só de câmera sei lá do normais câmera de segurança net cams e senhas padrão aqui eu fiz uma busca de todos os lugares do Brasil para a gente ter um aspecto geral eu achei 2.542 aparelhos que tenham vulnerabilidade de senhas padrão a maioria delas está em São Paulo seguido de Rio de Janeiro Brasília Curitiba e Alfenas e daí a maioria deles são roteadores e daí eu tenho vivo net virtual telefônica e eu tenho alguns modelos de roteadores que estavam em seguros claro que eu fiz a pesquisa daqui da cidade não encontrei muita coisa encontrei só oito mas todos eles também eram de roteadores mas nada muito absurdo e o que fazer nesse cenário caótico que a gente vê que tem um monte de coisa como que a gente pode se prevenir em relação a isso o ideal seria a gente ter uma padronagem desses equipamentos é ideal que os fabricantes comecem a pensar em um jeito de deixar eles mais seguros que mesmo que o aparelho seja super simples é necessário sim ter uma segurança em relação a isso manter sempre atualizado sempre que eu garanto que nem todo mundo vai ficar buscando todas as atualizações que estão disponíveis sei lá para a sua pulseira para o seu relógio mas é ideal que a gente tenha isso porque isso pode trazer problemas muito sérios para a gente não deixar as senhas como padrão esse é o maior problema e esse é o problema que pode ser resolvido pela gente a partir do momento que a gente compra alguma coisa a gente já pode estar trocando essas senhas ficar atento aos objetos que você está utilizando tem alguns que não são tão necessários assim então será que vale mesmo a pena a gente estar usando trocar quando for necessário às vezes o fabricante vai optar por simplesmente largar aquele dispositivo e fazer um novo porque às vezes a correção de segurança dele vai demandar tanto tempo que é mais fácil para eles fazer um objeto novo e descartar aquele que está obsoleto do que tentar buscar atualizações para corrigir esse o uso de VPN também é muito importante porque você pode estar acessando alguns lugares que não sejam tão interessantes assim porque você não sabe de onde que veio essa rede então se você tem a necessidade de ficar atualizando sempre o seu dispositivo o uso de VPN é sempre ideal e as políticas de privacidade porque hoje em dia a gente tem a lei de proteção de dados e a de DPR então você tem direito que os seus dados sejam excluídos se você solicitar e é sempre bom a gente saber ter uma noção de até onde vai o nosso direito para a gente poder prevenir que os nossos dados sejam basados por aí as minhas referências eu usei esse livro International of Things Planetaion Technical Book ele é muito bom paguei um dólar nele nesse site no Packt então se alguém tiver interesse em conhecer é isso aí e estou aberta a perguntas agradeço a atenção de vocês e é isso e é isso aí e é isso aí Legenda Adriana Zanotto